Sejam bem-vindos ao parque de diversões mais famoso da história do Brasil. A história de Beto Carreiro World, considerado o maior parque multitemático da América Latina, poderia muito bem virar um filme de cinema. Localizado na cidade de Penha, em Santa Catarina, esse grande empreendimento turístico foi idealizado por João Batista Sérgio Moura, garoto pobre do interior de São Paulo, que se tornou conhecido pelo país inteiro como Beto Carreiro. O aeroporto mais próximo do parque é o Navegantes, e fica em média 10 minutos de distância do parque. E no vídeo de hoje, esse é o nosso assunto. E se gostar de parques de diversões, se inscreve agora mesmo aqui no canal, deixa seu joinha e vem ficar por dentro da história da nossa Disney brasileira. Desde a infância, João sonhava em trabalhar em um parque de diversões. Mal sabia que o futuro lhe reservava. Antes de construir o maior legado da sua vida, um parque com equivalência a 14 mil campos de futebol, arriscou-se nas carreiras de cantor sertanejo, apresentador de rádio e publicitário. Foi daí que surgiu o personagem Beto Carreiro, cowboy que realizava apresentações circenses por todo o Brasil, e com pouco tempo virou ícone para milhares de crianças. Bastante requisitado em campanhas publicitárias, ele chegou a fundar sua própria agência de propaganda, alcançando imenso prestígio. O sucesso trouxe amizades com figuras importantes, como Silvio Santos, Xuxa e Renato Aragão, com quem chegou a trabalhar em um programa de TV considerado o perpulsor de os trapalhões. Inclusive, foi com Renato que ele visitou a Disney World e se encantou pelo parque. Voltou tão inspirado que quis construir o seu próprio empreendimento. Inaugurado em dezembro de 91, o Beto Carreiro World evoluiu demais ao longo dos anos. Tudo começou com apenas uma roda gigante e o circo. Hoje, o parque é dividido em nove áreas temáticas, repletas de brinquedos exclusivos. Lá você pode almoçar assistindo o verdadeiro espetáculo ao vivo da famosa Espada Excalibur. Pode ver os carros famosos da Hot Wheels praticamente voar na sua frente, passear pelo mundo do Madagascar, despencar de uma altura de um prédio de 30 andares. É, tá pensando que no Brasil não tem coisa boa? Não é à toa que é considerado a Disney do Brasil. Inclusive, é campeão consecutivo como o melhor parque da América Latina e considerado melhor do que a Disney World Studios. Se esse vídeo tiver muitos comentários, vamos fazer a continuação. Até mais galera, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve e assiste os demais vídeos do canal. Até a próxima! Space!